MÚSICA Meu nome é Eduardo Mano, eu sou músico de igreja, tenho quatro CDs gravados e o meu ministério é um fracasso. Olá, meu nome é João Vitor, eu sou pastor da primeira igreja batista regular do Rio de Janeiro e eu tenho um ministério fracassado. Oi, meu nome é Felipe Leitão, eu sou editor da Tempo de Colheita e o ministério da Tempo de Colheita é um ministério fracassado. Graça e Paz, sou Bruno Lima, sou diretor-geral do Missões Gato há 12 anos e meu ministério é um fracasso. MÚSICA 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 Olá, meu nome é Iago. Na minha vida inteira eu tive a ideia de que eu precisava ser um ministro de sucesso. De que eu precisava ter uma grande igreja, de que eu precisava vender muitos livros ou muitos CDs, se fosse músico. E sempre que eu via aqueles pregadores naqueles grandes congressos e conferências, o que eu pensava é, eu quero ser como esse cara. Eu quero ser como ele, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ser conhecido no país e pregar a minha palavra por aí. No entanto, o evangelho me moldou com relação a isso e eu vi que esses ideais de ministério de sucesso não são necessariamente o que a Bíblia prega. Quando nós olhamos para homens como Noé, que era pregoeiro da justiça e um homem que andava com Deus, No entanto, só teve 12 pessoas que ouviram sua mensagem. Quando nós olhamos homens como Jeremias, que desde o ventre da mãe foi constituído profeta dentre as nações, no entanto, ele diz no seu livro que por 23 anos pregou a palavra e que o povo não quis ouvi-lo, o próprio Isaías foi enviado para fracassar. Deus enviou ele para um povo que Deus próprio endureceu o coração. Então, eu comecei a perceber que na Escritura, os profetas de Deus, os grandes homens de Deus, não necessariamente tinham sucesso à luz desse mundo. Não necessariamente eles eram vistos como homens que iam ter reconhecimento e que iam ser ouvidos. O próprio Cristo não teve um ministério de sucesso de acordo com os olhares desse mundo. Ele veio para consumar o evangelho, ele era o próprio Deus. No entanto, poucos eram os que entrariam no seu reino. Na sua própria cidade não se achou fé lá. Então, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, não devemos procurar os conceitos de sucesso do mundo. Nem procurar os referenciais de sucesso que o mundo nos dá e colocar isso no nosso ministério. Temos que entender que sucesso é fidelidade e que sucesso é conseguir fazer aquilo que a Bíblia quer. Uma vez que o nosso ministério seja fracassado aos olhos do mundo, podemos crer que ele é um sucesso diante de Deus. Entrevistamos quatro pessoas, quatro ministros anônimos. Bruno Lima, ministro missionário da Missão GAP. Filipe Leitão, editor da editora Tempo de Colheita. João Vito, pastor da Primeira Igreja Batista, regulado Rio de Janeiro. E Eduardo Mano, o músico de igreja do Rio de Janeiro. E eles todos são ministros anônimos, são homens que vendem poucos CDs, pastores de pequenas igrejas, editoras que estão apenas ainda vendendo poucos livros, missionários que não têm grandes estruturas à sua volta. Mas nós vamos olhar para esses homens e tentar ver o que eles têm a nos dizer sobre o fracasso segundo o mundo. No entanto, sucesso segundo Deus. Olá, meu nome é Iago e o meu ministério é um fracasso. Eu creio que essa ideia de ministério de sucesso é um pouco complicada porque a Bíblia não fala de sucesso no sentido que a gente está acostumado. Ela não tem assim gente que está nas paradas de sucesso. Ela fala de gente fiel. Sucesso é algo que provém do Senhor, isto é, certos homens de Deus que foram fiéis, como Jeremias, que teve que ter oposição. Homens fiéis como Isaías, que teve que pregar até que não houvesse pedra sobre pedra. Eles não eram o exemplo de sucesso moderno, porém eles foram homens fiéis. Então a Bíblia trata de fidelidade antes do que sucesso. Eu não creio que sucesso seja uma preocupação bíblica, portanto não é uma preocupação de Deus. Deus pode trazer sucesso, mas sucesso na Bíblia é ser bem-aventurado, bem-sucedido. Isso provém de ter características que estão calcadas na palavra de Deus. O ministério de sucesso é muito mais do que ser um pastor de multidões. Na verdade, a impressão que alguns têm é que quanto mais multidões assistem às pregações de um pastor, mais bem-sucedido ele é. Na verdade, eu acho que um ministério bem-sucedido, um pastor bem-sucedido é um pastor piedoso. E essa piedade reverbera na sua família, fazendo também que a sua família seja piedosa. E essa piedade também se faz presente na igreja local a qual ele desenvolve. O ministério bem-sucedido é aquele que se processa de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que o que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Foi o apóstolo Paulo que deu essa palavra, está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O dispenseiro ali é o termo que ele usa para o pastor, o ministro do Evangelho. Alguém que recebe de Deus e que transmite com fidelidade aquilo recebido. É isso que se requer do ministro, do pastor, do líder, que ele seja fiel à sua vocação, seu compromisso na entrega do conteúdo que Deus revelou que está na Escritura Sagrada. Além disso, a Escritura nos fala a respeito de motivação, que nós devemos servir a Deus, pregar sua palavra, evangelizar, anunciar sua glória, motivados pelo desejo maior de ver Deus exaltado, pecadores salvos e a igreja sendo edificada. A Bíblia constantemente fala de pastores e líderes, chamados de falsos profetas, falsos apóstolos e falsos mestres, que são motivados pelo dinheiro, pela fama, pela cobiça e pela popularidade. O ministério bem-sucedido, portanto, tem que ser medido pelos valores da palavra de Deus. Às vezes uma pessoa pode ser popular, ela pode ter uma igreja numerosa, após o ministério grande, todavia as suas intenções e o seu objetivo não estão de acordo com a palavra de Deus. Nesse caso, ele pode parecer bem-sucedido, mas aos olhos de Deus, de fato não é. O ministério de sucesso é um ministério em obediência à vontade de Deus revelada na palavra. Quando você está na obediência a Deus, quando você está firmado nas escrituras, esse é o seu ministério de sucesso. Mesmo que, segundo o conceito dos homens, possa até não ser. Mas, quando você está firmado na verdade e obedecendo a verdade, você está agradando ao Senhor Deus. E agradar ao Senhor Deus é o maior sucesso que um ser humano pode ter. No meu caso, para mim, o sucesso na venda de CDs significa o seguinte. Eu compor canções bíblicas que dêem glória a Deus, que falem dos atributos de Deus, que dê glória a Cristo, que falem da obra da redenção, que valorize a santidade operada em nós pelo Espírito Santo. Então, a venda de CDs está nas mãos do Senhor Deus. É Ele quem resolve essas coisas, é Ele quem faz o CD chegar onde Ele quer que chegue, e é Ele quem inclina o coração de quem Ele quiser para comprar os CDs. Eu toco na igreja há quase 20 anos. Eu comecei com 14 anos e hoje eu estou com 33 anos, então são 19 anos tocando na igreja. Desde 2008 eu comecei um trabalho autoral com músicas próprias e gravando isso e distribuindo gratuitamente na internet, para que isso possa, de alguma forma, abençoar alguém e ser edificante para a igreja. Você viaja muito? Não. Mas é, não sei, um pouco, um pouco, não muito, um pouco. Vende muitos CDs? Não. Todo mundo pega de graça, por que vai comprar? Você ganha muito dinheiro? Não, nem um pouco. Então, por que é que você continua esse mistério? Porque Deus me chamou e eu tenho certeza disso. Exponha um pouco mais. Eu tenho plena convicção de que, da forma como eu componho aquilo que eu gravo, não é para, é meio em agradecimento, eu tenho plena certeza disso, eu tenho plena certeza que aquilo que eu faço é uma tentativa de glorificar e dignificar o nome de Cristo e eu não tenho como ver sucesso nisso. porque o padrão de sucesso para o mundo é você trazer a glória para si mesmo e eu quero muito pelo contrário disso, eu quero que a glória seja exclusivamente de Deus. Então, não tem sucesso nisso, é só quebrar a cabeça. Você quer ser famoso? Não. Às vezes não dá um erro assim ruim? Sim. Fala um pouco sobre esses momentos de crise. É, assim, é ruim, porque como a gente trabalha com banda, trabalha com música, eu tenho muitos amigos que também têm banda, também fazem exatamente a mesma coisa que eu e eu sei que alguns deles têm sucesso, né? Assim, tocam bem mais, viajam bem mais, têm mais facilidade para gravar, têm mais facilidade para distribuir o material deles e isso às vezes aflige o homem, né? O coração que é enganoso, achando que se eu não tenho isso, se eu não tenho esse tipo de resultado, eu não tenho, eu deveria parar ou eu deveria desistir e largar tudo de mão, mas eu sei que quando eu oro eu tenho plena convicção de que é isso que Deus quer. Eu não tenho outra possibilidade, eu não tenho outra forma de trabalhar que não é essa. que é indo tocar onde abrirem a porta para mim, entregando os discos de graça e fazendo aquilo que dá paz no meu coração. E não é uma paz humana, não é uma paz rasa, é uma paz, eu tenho plena paz, assim, hoje a gente participou de um culto aqui agora e eu estou em paz com o que a gente ouviu e viu e pregou e falou. Não em paz porque eu fiz um bom trabalho, não isso, mas porque eu sei que Deus de alguma forma falou aqui para eles e isso é isso que me deixa feliz. Vai falar um pouco sobre a produção de seus CDs? Eu gravo os CDs em casa, literalmente em casa, eu tenho um computador, eu tenho uma placa de áudio, eu tenho dois microfones, é o que eu uso para fazer a gravação e eu tenho um programa de edição de áudio, eu gravo tudo, capto o áudio, eu edito o áudio, eu mixo o áudio e eu gravo o MP3 e assim eu distribuo de graça na internet. Assim não gera custo, eu não tenho custo com isso e eu tenho como entregar o material de graça. E o que é que vem essa ideia de entregar música de graça na internet? Não sei, boa pergunta. A ideia de dar música de graça é um pouco de inspiração no Keith Green, que foi um músico americano na década de 70, morreu em 82 no acidente aéreo e ele fazia isso quando a mídia era o disco, o disco, o LP, ele gravava o LP e dava o LP de graça para as pessoas que ele sabia que ele podia abençoar de alguma forma. Ele tinha um ministério que eu acredito que era profético e no sentido de que a mensagem era dura, não era uma mensagem fácil, até hoje não é uma mensagem de passar a mão na cabeça de ninguém, é uma mensagem que coloca o homem na posição dele como alguém que é carente de Deus e nesse sentido essa eu acho que foi uma boa inspiração a forma como ele fez. Agora de dar de graça na internet, hoje em dia todo mundo baixa música, é muito fácil você baixar a música de qualquer um, então para evitar o atravessador, alguém que ia ripar o disco e colocar de graça, eu já fui lá e coloquei. Você cobra para tocar? Não. Como é que você faz para se manter? Eu trabalho. E você como é que concilia essas duas coisas? Não concilio, né? Eu não ganho o suficiente para viver e não cobro para tocar, então é Deus que sustenta. Você quer, o que você pensou sobre se viver e se tocar? Eu não posso falar que eu não gostaria, porque eu gostaria de ter tempo para poder compor mais, para poder gravar mais e para poder fazer alguns projetos que eu tenho na minha cabeça que eu sei que poderia abençoar alguém de alguma forma, mas eu não tenho tempo, porque eu preciso trabalhar. E ao mesmo tempo, o trabalho que eu tenho hoje é um trabalho que me permite sair, viajar e tocar, porque eu sou freelancer, então eu não trabalho com carteira assinada, nada disso. Então é assim que eu vou vivendo, eu não cobro para tocar, as igrejas que querem abençoar de alguma forma, abençoam, tem igreja que a gente vai e a gente não ganha nada e também não é problema isso, e nunca vai ser, e nem pode ser, porque se for, eu vou estar privando alguém, o corpo de Cristo, de alguma coisa que Deus pode falar para ele. Então é assim que eu trabalho. O que você acha das pessoas que veem na fama, em sucesso, no vídeo de CDs, o ideal de um mistério de sucesso? O que você acha dessa ideia? Eu acho que é uma ideia satânica, porque foi o que o diabo quis, roubar a glória de Deus, e a gente sabe o fim dele, a gente sabe o fim dele, e eu acho complicado quando alguém quer roubar algo que não lhe é direito, porque quando a gente toca para Deus, e nesse sentido é literalmente tocar para que a glória dele seja manifestada e revelada na igreja, no corpo e através do corpo, a gente não pode querer que os aplausos sejam para a gente, ou que os holofotes, eu nem gosto disso, mas que os holofotes estejam sempre em nós, porque isso acalenta o ego, e o ego inflado é a pior coisa para qualquer ser humano, o coração do homem é enganoso, isso é uma coisa que fica constantemente na minha cabeça, o coração do homem é enganoso, se eu acreditar no meu coração, eu vou estar sendo enganado, por mim mesmo. Então, eu não posso julgar, eu não posso apontar o dedo e falar, ah, meu Deus, você vai para o inferno, mas está errado, eu acho que está errado, não estou julgando ninguém, mas está errado. Então, você me falou, você é pobre, você não... Pobre, pobre você é mau, né, Diago? Pobre demais, né? Você não é rico? Não. Você não cobra tocar? Não. Você não vende muito CD? Não. Você não viaja para muita igreja? Não. Diante dos homens, você ministra no fracasso? Talvez. Mas, diante de Deus? Eu acho que ele gosta. Por quê? Pelo aquilo que eu sinto dentro de mim. Acho que ele... Eu acho que ele se alegra. Eu creio nisso e tem momentos que eu sinto isso de uma forma tão palpável que eu não tenho como duvidar, eu sei que é dele. Então, eu acho que ele se alegra. Você tem alguma mensagem, para terminar, alguma coisa para dizer para aquela galera que pensa no ministério, pensa em tocar, pensa em ser músico de algum tipo, mas que está com a cabeça bem baralhada com isso, ainda vendo esses ministros grandes, famosos, com muito dinheiro, muitos aplausos, muitos CDs, o ideal é ser seguido. Então, se você está com isso na cabeça, é bom você nem começar. Se você está com a ideia de fazer sucesso, de... Assim, se você está com a ideia de que o ministério seja um fim para alguma coisa, um fim para você viajar mais, ou um fim para você ter dinheiro, um fim... Então, você nem começa, cara. Nem começa porque você já está começando no lugar errado. Se você crê que o seu ministério é algo que Deus te concedeu, para que você honre o nome dele, que você trabalhe para a glória dele, e para que você trabalhe para a edificação do reino dele e da igreja dele, aí você prossiga. Mas não espere a nada dos homens. O que você vai esperar de gente tão ruim quanto você? É isso. Sucesso ministerial é amar a Cristo, viver com Cristo, é andar com Cristo. Eu creio que esse é o grande sucesso que qualquer pessoa que ama, que deseja ver o Evangelho de Cristo prosperar, deseja para si mesmo. Pensa no começo da história, quando Deus vinha ao Jardim do Éden para andar com Adão. Qual foi o fracasso? O fracasso foi que ele pecou, não estava no lugar onde devia se encontrar com Deus e se envergonhou. Mas depois a gente começa a ver a história do sucesso. A gente começa a ver a história do sucesso na vida de Enoque, que andava com Deus, na vida de Noé, que andou com Deus, na vida de Abraão, que Deus falou, Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. A gente vê esse sucesso na vida do povo de Deus, ao andar com Deus no deserto e Deus sempre estar junto com eles. Na verdade, sucesso ministerial não é nem andar com Deus, é Deus andar conosco e nos abençoar com a sua graça. A primeira pessoa que me vem à mente é João Batista. Ele teve a unção do Espírito Santo, ele fez a obra do Senhor e, diante da pessoa de Cristo, ele não cedeu a tentação de usurpar a glória de Cristo. Pelo contrário, ele professou de coração, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Eu creio que isso aí é sucesso ministerial, ao ponto de João Batista morrer por pregar a verdade, por falar a verdade, quando não era conveniente falar. Para falar sobre o Ministério de Sucesso, a gente precisa primeiro pensar sobre o que é ministério. Se a gente entende ministério como serviço, promoção do Evangelho, mensagem do Senhor Jesus Cristo, pregação, fé, arrependimento, se o ministério envolve o conteúdo da mensagem do Evangelho, então o sucesso ministerial será quando este conteúdo for anunciado com fidelidade. Será quando este conteúdo for anunciado conforme ele está anunciado nas Escrituras. O sucesso não será novas adesões, não será a igreja repleta de pessoas, não será uma conferência, talvez até como esta aqui, muito bem sucedida em termos de participação, não será mãos erguidas, enfim, não serão aquelas coisas assim que aparentemente se pode fabricar, mas será uma resposta genuína ao chamado que a mensagem do Evangelho faz. Na minha opinião, o Ministério de Sucesso é quando o pastor conhece o nome, as famílias, as pessoas, os rostos, consegue diferenciar quem é quem, quando ele tem tempo para conversar com as pessoas, quando alguém precisa do pastor de manhã, e se ele não pôde de manhã por algum motivo ministerial, mas à tarde ele já está disponível, eu acho que quando o pastor está próximo das ovelhas, quando ele conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem o timbre da voz do seu pastor, eu acho que isso é um ministério de sucesso, não importa o número, não importa a assistência. Paulo disse que o documento do pastor é o seu discípulo. Em que sentido? Na qualidade do seu discípulo a Cristo, aquele que não faz discípulo de si mesmo, porque Paulo mesmo disse que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Então, se de fato ele é um bom pastor, se ele é bem sucedido, é porque ele realmente leva pessoas, e aqui não podemos quantificar isso. Nós temos que ver que a cada um Deus dá um alcance, uma envergadura. Então, o importante é ele ser fiel no sentido de discipular realmente aqueles que estão sob seu ministério, sua liderança, para serem seguidores e imitadores de Cristo. Qual o tempo de ministério você tem? Eu tenho três anos de ministério, estou partindo para o quarto agora, dia 2 de janeiro, completo quatro anos aqui. Onde você estudou? Eu estudei no Instituto Bíblico Maranata, em Marilândia do Sul, Paraná. Você recebe muitos convites para pregar em conferências? Não, não recebo muitos convites, é bem esporádico, bem raro receber algum convite. Geralmente são convites das igrejas com quem nós temos comunhão, mas fora isso não tenho recebido convite. Você viaja muito para pregar? Não, não viajo muito para pregar. Ganho muito dinheiro? Não, também não ganho muito dinheiro. Você coloca um vídeo da sua pregação na internet? Sempre que possível, sim. Eu não tenho o hábito de gravar sistematicamente, mas quando há alguma gravação eu faço questão de colocar na internet. E se a gente tem muitos acessos? Não, não tem muitos acessos. Você gostaria que tivesse muitos acessos? Por um lado eu gostaria que tivesse na esperança de que estivesse servindo de edificação, de proveito para muitas pessoas. Por outro lado eu fico preocupado com o meu coração que enganou-se e a propensão para o orgulho, para a vaidade e para a vanglória nessas questões que podem trazer muita visibilidade nessas áreas. Sim, mas você gostaria de ser reconhecido pelas suas pregações, reconhecido pela internet, através dos seus vídeos? O reconhecido é algo assim que a gente tem que tomar cuidado. O reconhecido porque eu sou alguma coisa ou ter o reconhecimento de que Deus tem usado a sua vida para acessar a vida de outras pessoas. Por esse lado eu gostaria de saber que Deus tem me usado como canal, como bênção na vida de outras pessoas, mas naturalmente o nosso coração sempre pende para o lado do pecado, da glória e de querer roubar a glória de Deus. Então, meio que sim, meio que não. Eu deixo assim. E como você se sente com os seus vídeos não tendo muitos acessos na internet? A gente sempre fica pensando, será que é porque eu não falo certas coisas que outros têm o costume de falar e que é o que o povo gostaria de ouvir? Ou porque há uma certa parcela, realmente poucas pessoas que têm um bom ouvido para essa doutrina, né? Então, eu não sei te dizer como eu me sinto, mas eu procuro contentamento no Senhor com essas coisas. A sua igreja é grande? Não, minha igreja não é grande. Nem em prédio, nem em números. Você gostaria que ela fosse grande? Não, não gostaria que ela fosse grande. Por quê? Eu entendo, eu não tenho nada contra ministérios ou igrejas, mega igrejas, mas como pastor, como aquilo que Deus me chamou, eu não poderia ser pastor de uma igreja grande. Eu não poderia acessar a vida de cada membro como uma igreja grande. Eu não poderia conversar com cada pessoa, eu não poderia saber orar, parar, porque isso limitaria o meu ministério. Não mais que eu pudesse ter outros auxiliares, outros pastores trabalhando, mas como pastor, a minha alegria é poder ter contato com as pessoas, ter contato com as ovelhas, poder conversar, poder tratar e ajudar. Eu entendo que uma igreja grande, às vezes, dificulta essa questão. Tá, então, você não ganha muita grana, não tem uma igreja grande, não é vista no YouTube, muita frequência, não viaja para pregar e participa de grandes conferências. Por que você continua nesse ministério? Porque foi para isso que Deus me chamou. A minha alegria está nesse chamado, eu não vou me sentir satisfeito, mesmo eu deixando o ministério e indo para trabalhar em algum lugar que eu venha receber o quadro, o quíntuplo do que eu recebo aqui, mas eu não vou ter paz porque eu sei que eu não vou estar cumprindo a vontade de Deus. Então, independente dos resultados, a minha satisfação vem de poder estar obedecendo a Deus naquilo que Deus tem proporcionado a realizar aqui. Sim, e quanto a sua família, você tem uma esposa e uma filhinha pequenininha, você é capaz de sempre prover o sustento delas sem... Ou, de repente, sua esposa, ela queria alguma coisa a mais, isso não te incomoda, você não pode dar para ela? Sim. O que mais me incomoda não é nem o que eu posso dar ou deixar de dar, mas a minha preocupação é providência na saúde, né, de cuidar da saúde da minha esposa, da minha filha, poder ter uma condição para pagar um plano de saúde. Mas, por um outro lado, Deus sempre super. Nós não temos o que dizer desses três anos, partindo para quatro anos, de algo que Deus foi injusto, mas a gente entende que cada privação, que cada dificuldade faz parte do plano de Deus para montar o nosso caráter conforme a imagem de Cristo. Então, a gente dá graças a Deus, conforme Paulo fala em Filipenses 4, né, pelos meios que Ele proporciona para que nós aprendamos contentamento nele. Então, eu não me sinto frustrado por poder não dar algo para a minha esposa, tanto é que eu vejo que isso também Deus queria trabalhar no coração dela, contentamento. E Deus prometeu suprir as necessidades e não as regalias que, às vezes, o nosso coração busca, né. Então, nós procuramos sempre contentamento em Deus. Tem hora que nós murmuramos, tem hora que nós pecamos contra Deus em deixar com a concupiscência dos olhos, nos atraia, né, deixar de se levar pelo que vemos, ouvimos e a soberba da vida. Mas nós damos graças a Deus pelo seu Espírito que nos convence, nos traz novamente as verdades que devemos ficar mantidas, que é a centralidade e o contentamento na obra e em Deus. Mas, quanto a você, alguma coisa assim, material que você deseja? Como é que você se sente você não podendo, às vezes, obter essa coisa? E você vendo outros ministros que não pregam a palavra com fidelidade e Deus abençoando dessa maneira? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não tenho carro. Eu entendo que, para o ministério, o carro é algo de uma... é necessário, não é uma regalia, eu vejo como uma necessidade para ajuda, para coisas urgentes e aprove a Deus que até agora não tivesse um. Por um lado, eu sempre encaro tudo como vindo pela providência de Deus. Eu louvo a Deus por Ele ter me ajudado a entender a doutrina da soberania, que é o que tem guardado o meu coração de muito descontentamento, é saber que Deus está coordenando todas as coisas para a sua glória, para o bem do seu povo. E eu entendo que o bem do povo de Deus, na conformação da imagem de Cristo, nem sempre o será por meio daquilo que o nosso coração deseja. Mas é ensinar o nosso coração a sempre olhar para Deus e ter contentamento nele. Então, quando eu não estou nesse ponto que Deus quer de contentamento dEle, naturalmente, o meu sentimento, quando eu olho para as pessoas tendo algo que eu gostaria de ter, é de pecado contra Deus, é de ingratidão, que é isso que resulta, um coração que olha para os outros e sempre reclama pelo que não tem, em vez de agradecer pelo que tem. Mas eu dou graças a Deus que nisso tudo Ele tem muito, muito trabalhado com o tentamento no meu coração. Você acha que Deus se agrada no seu ministério? Essa é uma pergunta difícil, porque se você fala que sim, quem vê pode estar dizendo, mas Ele é muito orgulhoso. Se você fala que não, talvez você esteja jogando fora tudo o que você fez até aqui. Mas, pegando o que o apóstolo Paulo já falou várias vezes, olha, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, seja meus imitadores, aquilo que vistes em mim, eu não acho que o apóstolo Paulo foi orgulhoso em se colocar como padrão, porque ele sabia a forma como ele estava vivendo diante de Deus e a consciência dele nada estava sendo arguida por causa disso. Então, eu entendo que eu vejo que Deus tem se agradado do meu ministério aqui por causa da paz que Ele tem me dado de poder servir Ele aqui. Nós entendemos que quando você não está fazendo, cumprindo a vontade de Deus, uma das primeiras evidências disso é que você não tem paz. Você deixa de ter a comunhão com Deus. Então, independente das lutas e das dificuldades, às vezes até erros, eu creio que Deus tem sim se agradado daquilo que eu tenho feito aqui, principalmente pela paz que Ele tem dado ao meu coração. Que mensagem você deixa para aqueles que querem entrar no ministério pastoral, mas desejam grandes igrejas, grandes salários, viagens, fama? Vá fazer qualquer outra coisa, a menos ser um ministro. Porque, além de você destruir a vida de outras pessoas, se assim um dia, pela graça de Deus, você despertar dessa loucura, não sei se você vai saber lidar com o prejuízo que você causou na vida de outras pessoas e aquilo que você causou diante do nome de Deus. Então, reveja quais são reais motivações de você partir para o ministério. É porque você vai ter algo seguro, é porque você vai ter facilidade, mas se você não for partir por amor ao nome e à glória de Deus, é melhor que você nem entre. Vai fazer qualquer outra coisa, mas não vá para o ministério. O ministério de sucesso é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Ser um ministro fiel, conforme a palavra do Senhor em Coríntios capítulo 4. Mimo e pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me arrui a consciência, e quem me julga é o Senhor. O que importa é que o Senhor nos encontre como dispenseiros fiéis, que entregam a palavra sem negociar valores, que entregam a palavra do Senhor com alegria, com piedade, com integridade, com mansidão, com domínio próprio, com fruto do Espírito. Sabendo que Deus é o Senhor da nossa história, do nosso ministério, a Ele toda honra e toda glória. Então, o ministério bem-sucedido é aquele que diz, Senhor, eu quero agradar o Senhor em primeiro lugar, porque agradando a Deus, vou agradar pessoas que querem agradar o Senhor. Agora, o ministério que é mal-sucedido é aquele que se preocupa em primeiro lugar com as pessoas, negocia valores do reino de Deus, e se perde completamente na caminhada da sua vida ministerial. Ministério fracassado é quando, em vez de apontarmos as pessoas para Deus, você aponta as pessoas para si mesmos. Um exemplo bem simples é João Batista. João Batista disse o seguinte, Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. O nosso alvo é fazer com que a noiva ame o noivo, e não o amigo do noivo. Nós somos apenas os amigos do noivo. Então, o nosso alvo é fazer com que as pessoas amem mais a Deus e a Cristo, e não que fiquem gostando da gente. Eu fico falando assim, comento com as pessoas, se uma pessoa ficar flertando com a minha esposa, rapaz, eu ia ficar extremamente irado. Imagina pessoas que Jesus colocou na liderança, que ficam agora flertando com a esposa dele. Não pode ser assim. Deus nos chamou para apontar pessoas para ele. O ministério fracassado é apontar para a gente mesmo. Rapaz, o ministério fracassado é quando, na minha opinião, você se invaidece. Eu acho que a vaidade tem desgraçado muitos ministérios. Eu creio que todos nós conhecemos histórias de pastores que começaram bem, de missionários, de ministros que começaram bem, mas, infelizmente, a vaidade atingiu o coração. E aí foi para o buraco. Eu acredito que tem sido um grande mal. Tem pessoas que têm cantado aquele corinho, mais ou menos assim, e fazer meu nome grande. A partir daí, acabou. Eu creio que o ministério fracassado é um ministério que se deixa sucumbir pelas tentações modernas, antes do que ser firmado no evangelho verdadeiro. O ministério firmado no evangelho verdadeiro, independente da reação, sempre é um ministério bem-sucedido. Mas o evangelho, quando o evangelho não toma conta da pessoa, e quando não é o sustento da pessoa, então ela pode vir a fracassar assim. O ministério de fracasso, o que me vem à mente, assim, de imediato, é você, talvez, conseguir reunir multidões, ficar famoso, você conseguir entreter muito as pessoas, usando até um pouco da palavra de Deus, usando o nome de Deus e tudo mais, mas, realmente, não gerando mudança, transformação nas vidas, e não fazendo a obra de Deus do jeito de Deus. Primeiro, a Coríntios 3, nós lemos hoje aqui, né, importa que aquele que vai fazer a obra do Senhor, tem que fazer sobre o fundamento que já foi estabelecido, que é Cristo. Então, não adianta ter prédio bonito, multidões, se Cristo não está no centro, se Deus não está sendo exaltado, para mim, esse ministério, por mais bem-sucedido que seja, é um ministério fracassado. Eu sou o editor da Tempo de Colheita, não apenas o editor, como o rapaz que serve o cafezinho. A editora funciona desde 2005, a gente começou lançando dois livros, depois mais três livros no ano seguinte, hoje nós estamos com 18 livros. Até o final do ano, se Deus quiser, serão 23. Olha, entre o projeto e o primeiro lançamento, são sete anos, né, com tempo de pesquisa, alguma leitura, mas efetivamente lançando o material, são cinco anos. Quais os atores que você mais publica? A editora começou a aparecer por conta dos livros do Mark Driscoll. Foi uma surpresa, até, como a editora ficou conhecida, teve um rapaz que se chama Lucas, não me lembro sobre o nome dele, ele fez um vídeo chamado Por que eu odeio religião? Esse vídeo bombou na internet. E isso trouxe muita repercussão positiva para a editora. Nós temos também livros do John Piper, e não é o foco principal da editora, mas ele agrega muito valor para a editora. E ele traz uma confiabilidade na teologia que a editora está afirmada. Você já ganhou algum prêmio literário? Não, não ganhei nenhum prêmio literário. Então, olha, nós fomos selecionados, ficamos entre os três classificados, mas a editora não levou. Quantas pessoas tem na equipe que temos por aí? Olha, são todos colaboradores. Ninguém efetivo trabalhando dentro da editora, exceto eu. Como tem sido com a sua família? Você tem conseguido sustentar bem a sua família com o trabalho da editora? Olha, assim, Deus sempre provê, não falta, sabe? Eu queria dizer que a gente tem passado necessidade só uma inverdade. A gente fica tenso quanto a pagar, o mês acabando, e tem horas que bate um desespero, mas milagrosamente a gente percebe a mão de Deus dia a dia, segurando a editora, e até nos momentos de desânimo, porque tem eu sinto aquele toque, vai lá, estou contigo. E você vende muitos livros? eu vou te confiar que eu não sei qual é o padrão de uma grande editora de vender muitos livros, mas a gente tem vendido bem. A gente tem, acho que tem começado a vender mais agora. realmente os autores apareceram muito na mídia, os vídeos tem circulado bastante, mas a venda efetivamente não é algo grandioso. Eu não posso fazer uma tiragem de 3 mil ou coisas do tipo, mas a gente tem trabalhado, e o foco, eu vou ser sincero, não é não é se vai vender ou se não vai vender. Quando o livro cativa o coração, eu fico apaixonado pelo livro, cara, esse livro tem que ser lançado. Você gostaria que tivesse uma venda sem dúvida? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente trabalha para crescer. Mas o fato de não crescer não vai impedir o nosso trabalho. Entendeu? É uma coisa muito gostosa, cada e-mail que a gente recebe de pessoas que falam, cara, o meu mistério foi transformado por causa disso. Ainda mais no momento que você está ali inseguro e você recebe aquele verbo e fala, cara, isso é demais. Valeu a pena. E isso acontece volta e meia e eu mostro para minha esposa e a gente fala, yes! Valeu muito a pena. Por que você não publica autores que vendam mais? Eu espero que vendam muito, sabe? E eu creio que pode vender bastante. Eu não sei se a gente não está à venda, sabe? A ideologia da tempo de colheita não está à venda. Esse fato de vender mais ou não vender mais depende único e exclusivamente de Deus. Olha, eu vou te falar como eu comecei. Eu comecei vendendo CD antes de ser uma editora, mas era uma distribuidora. e a gente comprava mil CDs do Ministério X e isso vendia muito rápido. Até que teve uma pessoa que perguntou, Felipe, esse CD é bom? cara, e eu comecei a gaguejar. Eu não acreditava mais que aquilo era bom. Eu falei, cara, você vai gostar. Na hora que eu falei para a pessoa você vai gostar, eu percebi que estava na hora de parar. Eu falei, eu quero lançar coisas que realmente eu acredito. no início da editora a gente estava selecionando alguns títulos e teve um título que a pessoa me recomendou de um cara que não era ninguém. Ele estava começando a aparecer nos Estados Unidos. O nome do livro era The Check, A Cabana. Eu não me arreperei em nada. Eu não sei se tiver a oportunidade de publicar, mas assim eu vi o livro não interessou e talvez um ano e pouco depois o livro foi lançado. Entendeu? Não sei se tiver nada. Absolutamente. Nada. Tá, se você não ganha muita grana, você não tem uma equipe efetiva, você não ganha prêmios, não vende muitos livros, por que você continua com a editora? Você sabe por quê? Porque a minha definição de sucesso é diferente, porque a gente já acha que tem sucesso, já encara isso como sendo bem sucedido. eu tenho colegas que começaram a editora no mesmo tempo e já desistiram, porque não deu o retorno financeiro que eles esperavam. é óbvio que eu penso no sustento da minha família e tal, isso são questões que eu pondero e óbvio que eu quero dar o melhor para a minha família, mas, assim, é engraçado você pensar em um sucesso estrondoso, eu não sei, eu já encaro a tempo como uma empresa muito bem sucedida, muito bem sucedida, o fato de a gente sabe, Deus ter preservado a gente de erros editoriais, podem acontecer, né, eu sou a primeira pessoa a ser abençoada, e isso segue os leitores da tempo de colheita. Você acha que Deus se agrada do que você está fazendo? Sim, muitas vezes quando eu não me agrado, Ele se agrada e diz, estou contigo, cara, vamos lá. Nem sempre é confortável a sua vida financeira com a sua esposa e tudo mais, mas Deus está sempre suprindo, como está suprindo todos nós. O que você pensaria se um dia faltasse o básico? O que você pensaria da tempo de colheita? Será que você se arrependeria de ter continuado? Não, de forma alguma. Enquanto estiver comigo, em momento nenhum tem arrependimento, pelo contrário, a grande alegria. A grande alegria. Mas a gente é simples, sabe? A gente não faz questão de... A minha esposa não anda com roupas caríssimas, a gente não tem a menor vontade de usar roupas de marca e coisas assim. É algo tão distante da nossa realidade e que é... assim... Ele não enche os olhos em nada, pelo contrário, fala com... Meu Deus, o que é isso? A gente está super feliz, a gente é grato por cada coisa que a gente tem e... não aquela coisa tem que ser grato por tudo que eu tenho. De verdade, nós temos fartura no nosso estilo de vida. A gente se diverte indo ao McDonald's e quando a gente pode ir em um restaurante ótimo, a gente se diverte tanto quanto. A última. O que que... Qual a mensagem que você deixa para aqueles que querem trabalhar com editoras, mas eles desejam vender muitos livros, publicar o que está na moda para ganhar muita grana? Venda chiclete. vai dar mais dinheiro. Não vai segurar a tua paixão os momentos de crise. Entendeu? Você tem que ter algo muito mais, um sonho muito maior do que simplesmente querer ganhar grana. O ministério fracassado é um ministério voltado apenas para o pastor, para o bem do pastor, para o ego do pastor, para a vanglória do pastor. Ele pode até parecer bem sucedido. Pode ser um ministério conhecido, pode ser um pastor rico, mas se ele não se vir a Deus, se ele chegar no dia e não ouvir as palavras bem feito, servo bom e fiel, ele saberá que a sua vida toda foi uma perda e um grande fracasso. É você ter uma máscara de ministério, é você ter uma máscara de andar com Deus, é você ter uma religiosidade vazia na qual não existe intimidade real, profunda com Deus, ou seja, é talvez fingir que Deus esteja andando com você e, na verdade, está distante, afastado, com o coração, longe daquilo que Deus quer para a sua vida. O fracasso no ministério é não temer ao Senhor, o fracasso no ministério é querer ter sucesso. O ministério fracassado, portanto, é aquele que acontece fora dos padrões da palavra de Deus. Ele pode até parecer bem sucedido, igreja cheia, muita gente seguindo esse pastor, esse ministro, riqueza, resultados financeiros muito bons, popularidade, fama, prestígio, mas, todavia, Deus conhece o coração e sabe a razão pela qual as pessoas fazem o que fazem. O ministério pode parecer abençoado, bem sucedido aqui nesse mundo, mas, aos olhos de Deus, ele é fracassado. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, fala que no dia do juízo o fogo de Deus vai sondar os ministérios e o que foi construído com material de segunda categoria, madeira, fenopádia, será consumido pelo juízo. de Deus Ele se refere ao julgamento que fará dos pastores no grande dia do juízo. Naquele dia, Deus vai expor o que está no coração. Por que determinado pastor fez o que fez? E nós podemos ter muitas surpresas naquele dia. E, às vezes, acontece também o contrário. A pessoa é fiel aqui nesse mundo, mas, por diversas razões, a sua igreja não é tão numerosa, ele não é tão popular, não tão conhecido. Na realidade, dependendo do contexto, se ele for fiel, ele poderá ser perseguido, odiado, expulso, poderá ser estigmatizado. Por isso, nós não podemos medir se o ministério é bem-sucedido ou fracassado à luz de resultados externos. Nós temos que esperar aquele dia, o dia do juízo, quando Deus haverá de revelar aquilo que está no coração de cada um. ministério fracassado é um ministério equivocado, é um ministério firmado na própria pessoa, nos seus próprios conceitos, na sua vaidade, naquilo que ela acha, e não na palavra de Deus. Então, a pessoa pode até ter muito movimento em torno dela mesma, multidões, sair na televisão, ser uma pessoa falada a semana inteira, mas se o ministério dela é baseado nela mesma, nos seus próprios pensamentos e convicções, nos seus próprios desejos e sentimentos, isso é o ministério fracassado. Tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, tudo que não é feito em humildade diante de Cristo, é um fracasso e vai se mostrar mais cedo ou mais tarde. Quando ele é pautado por interesses outros ou estranhos àquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo comissionou as pessoas a fazerem, que é simplesmente anunciar a mensagem do Evangelho. Quando a pauta do ministério é qualquer coisa diferente disso, talvez encher uma conferência, distribuir muita literatura, culto de personalidade, ser um, talvez um pregador, um ministro, alguém cuja personalidade é capaz de envolver e seduzir as pessoas e todavia tendo estas coisas destituídas de conteúdo, então eu posso dizer que este ministério é fracassado, porque de fato não houve ministério, houve qualquer outra coisa, mas não houve ministério. Então acho que isso é o que fracassa o ministério, ainda que muitas vezes pessoas que fazem estas coisas sejam bem intencionadas, elas as vezes o fazem, mas de maneira enganada, nem tanto as vezes enganosa, mas enganada mesmo, mas se elas não puderem entender que o que torna o ministério algo bem sucedido é justamente a fidelidade na anunciação da mensagem do ministério que é o Evangelho, então elas serão fracassadas naquilo que farão. O ministério fracassado é aquele tipo de ministro que pensa somente na sua glória pessoal, é aquele cara que está pensando somente nos louros da vitória, ele pensa em dinheiro, ele pensa em grana, ele pensa em promoção pessoal. Acho que o cara quando ele parte pelo pressuposto de que ele precisa se promover, ele precisa estar na mídia, ele precisa estar no auge das paradas de sucesso, vamos dizer assim, ele é o ministro fracassado. O GAP começou com uma uma reunião entre servos de Deus que desejavam apenas dividir a sua fé e então edificar outros por meio do testemunho. À medida que o tempo foi passando as vidas começaram a se sentir ministradas por isso, então o tom de ministério foi acontecendo, nós acabamos até dizendo que o GAP tem duas fundações, esse momento inicial e depois à medida que o tempo foi passando a descoberta de que Deus de fato havia nos dado uma vocação para cuidar de vidas, uma espécie de pastoral urbana, talvez. O que o GAP tem feito hoje? O GAP tem a sua base em instituições de ensino, nós basicamente temos secundaristas e temos aberto um braço com universitários, então nós temos núcleo em Fortaleza, tem núcleo em Sobral, tem núcleo em João Pessoa e núcleo em Mossoró. O GAP usa do seu espaço para criar um meio da igreja, ou seja, do corpo de Cristo se definir, descobrir suas vocações, dar o exercício dos seus dons, um tempo de entrega. Nós temos, graças a Deus, conseguido que muitos se descubram em uma sensibilidade para com o mundo, para com o clamor dos perdidos, e então essa paixão gerada dentro do ofício, quando nós precisamos de fato ser igreja, nos preocupar com testemunho, nos preocupar com a nossa vida devocional, com leitura, com disciplina, isso muda muito a perspectiva, principalmente do jovem que dentro das nossas igrejas parece estar mais distraído ou seduzido pelos valores de mercado e esquecidos dos verdadeiros valores eternos, isso ajuda bastante. Então, as nossas pregações, nossas ministrações de louvor, nossos acampamentos, nossos treinamentos, nossas realizações acabam não apenas por dar um espaço para a igreja se sentir edificada, como também nós resgatamos vidas. Então, nós levamos de volta para o aprisco aqueles que estão desviados e conquistamos aqueles que estão de coração rebelde com Deus. Há quanto tempo vocês existem mesmo? Nós existimos há 12 anos. Há 12 anos. como é que tem sido o diálogo com a igreja? Difícil. Difícil porque há uma espécie de temor, até nós entendemos, porque existem tantos que se dizem ministros de Deus e então iludem as ovelhas e as levam para um outro espírito. então às vezes há um pouco de temor em relação ao que nós fazemos principalmente no que se refere a rivalizar com as atividades da igreja a sensação que nós temos é como se nós estivéssemos roubando os membros das atividades em si e isso nos dificulta. Há pastores que 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 admiram as nossas atividades e que dizem orar por nós mas via de regra caminhamos meio que sozinhos. Nós temos nossos pastores lógico e isso precisa ser falado nós temos nosso relacionamento mas o ministério não tem tanto essa 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 presença de outros enfim mas nós estamos sob cuidado pastoral coisa importante falar. Em 12 anos quantos missionários vocês têm sustentado? Sustentado nós nunca sustentamos ninguém nós estamos partindo para o nosso primeiro missionário até por causa da necessidade de cuidado esse é um dos nossos desafios cuidado nesse mundo sem tempo é fundamental mas em termos de formação nós podemos dizer que formamos entre entre 300 a 500 jovens dentro dentro desses 12 anos isso mais ou menos talvez até mais talvez até bem mais o fato é que o nosso o nosso o nosso orgulho em Cristo tem sido a dar um tom a mais profundo no que se refere a a vocação de Deus e outras coisas mais importantes em detrimento dessa sedução que falei do mercado de você apenas se bastar dessa síndrome de Babel de você construir o seu próprio nome a parte de Deus então existem movimentos espirituais em universidades e outros movimentos missionários que estão sendo abastecidos por ministros formados no GAP então isso é uma coisa que que nos faz louvar nesses 12 anos falando de você pessoalmente você tem que se dedicar integralmente ao GAP? nesses 12 anos muita coisa se confunde entre vida pessoal e GAP eu sou formado e sou gestor de projetos mas pode-se dizer que boa parte do tempo eu passei eu passei eu adiei um pouco a faculdade eu fui fazer faculdade de modo tardio porque passei 5 anos no GAP e isso pode-se dizer foi integral não recebia salário não não tinha dinheiro para me locomover fazia distâncias a pé e às vezes precisava fazer opção ou eu comia ou eu vinha para o GAP e boa parte das vezes eu escolhia eu escolhi fazer o ministério então ministério não é uma escolha que você faz é uma coisa que está intimamente ligado ao seu destino e você vai descobrindo na medida que vai amadurecendo você vai abraçando e não consegue fugir a isso é bem mais forte então sim me dediquei me dediquei muito costumo dizer que tem meu suor minhas lágrimas e meu sangue então eu perdi relacionamentos até fui traído porque eu era só um pregador e era só o líder de um ministério anônimo então ninguém queria ficar com um homem fracassado mas ao final você consegue consegue perceber nos testemunhos que que há bem mais então você você não para pode-se dizer sim que o gap tem sido minha vida nesses 12 anos tem sido aquilo que que Deus tem usado para me ajudar a definir-me como homem e se precisasse fazer tudo que fiz e aguentar tudo aquilo que aguentei de me chamarem de vagabundo de sonhador de me falarem que nunca conseguiria nada que era louco porque não estava me destacando e um ministério que pudesse me dar mais eu faria tudo de novo eu faria de novo para ter a graça de ver vidas sendo restauradas e de formar ministros apaixonados e que foram enviados e que não temem nem morte nem perdas e nem nada então o gap foi tem sido uma dedicação apaixonada do meu coração não não e você tem trabalhado agora faz faz um tempo que talvez as necessidades do ministério percebi e me me fizeram ninguém sabe disso mas um dos motivos que me fizeram resistir um pouco a isso e há muitos até dentro do gap que não concordam um dos motivos que me fizeram adiar um pouco foi a necessidade que o ministério tinha um pouco de minha presença mas o gap não consegue me remunerar e eu eu devo voltar a trabalhar dentro em breve na área em que me formei o fato é que nós sempre precisamos de mão de obra sempre precisamos de recursos humanos de vidas que estejam ajudando essa é uma das nossas necessidades de que mais vidas e vidas inteligentes vidas com com um chamado de fato estejam ali e nos ajudem dentro das necessidades que nós temos nessas instituições nessas faculdades nós temos muitos casos de suicídio e de vidas que estão clamando e o que me angustia é não poder fazer tanto do que gostaria não tenho tantos voluntários para isso é sempre um drama você conseguir um coração que deseje dedicar-se um pouco que possa dar pelo menos um tempo para ser formado nisso você é convidado para pregar em outros estados viaja muito por aí nunca fiz nenhuma viagem nunca fui a nenhum estado tenho pregado muito em Fortaleza e tenho ajudado no desenvolvimento de líderes há há dez anos mentoreando discipulando também prego em igrejas muitas igrejas pode-se dizer mas só em parte em Fortaleza talvez os grandes ministérios não me conhecem e ninguém na verdade eu sou só um grão de areia na ventania eu sou só um homem fazendo o que acredito que Deus colocou no coração dele para fazer não me importa quem vai saber de mim ou não não importa que ele saiba e que eu saiba é o que é mais importante e os grandes ministérios de missões eles conhecem o gap creio que não creio que não não posso te posso te dizer que que nos conhecem as vezes nós tentamos mas creio que não não eu acho nenhum momento amargurado por não receber o reconhecimento pelo todo seu esforço trabalho e sacrifício não por que porque eu não fui chamado para isso nenhum de nós foi as escrituras dizem que nós não podemos ser mais do que o nosso mestre uma das coisas que me aborrecem é esse conceito de de ministério que tem sido criado você não ordena nada você só obedece e não entrei nisso sabendo o que receberia entrei nisso sabendo o que precisava deixar entende? e como costumo dizer nenhum ministro pode pensar que serve a Deus sem sem primeiro se decepcionar com consigo mesmo e com o mundo a sua volta e sem sentir mil e uma coisas dentro de si esse reconhecimento que o mundo vai te dar é um risco tem uma coisa que nos acontece e até nós comentamos Deus nos deu a graça de muitos em Fortaleza ouviram falar do Gap mas poucos ouviram falar de mim isso é é é uma dádiva em muitos aspectos porque eu sei que há um pouco de nós em muitos mas é difícil te explicar não sei onde está escrito que nós precisamos negociar com Cristo aquilo que nós receberemos ele diz o que é que vai ser dado eu só posso confiar nele se eu não puder confiar nele então tem uma frase que diz entre no barco com Deus volte ao porto com ele ou então não ouse começar e esse é o fato você só consegue saber o que vai ter que deixar e eu sabia que aquele morrer expresso na cruz também seria meu e tem sido essa tônica nossa morrer morrer para muitos até sonhos coisas que acreditava que precisava e quero deixar claro que Deus nunca me violentou a vontade e sempre foi paciente porque eu sempre relutei muito com o julgo recalcitrei contra os aguilhões mas eu percebi em torno desses 12 anos que quando as escrituras nos dizem que a vontade dele é boa perfeita e agradável é verdade eu só precisei entender e colocar o meu coração mais perto para saber isso eu não sei para onde vou eu não sei se viverei uma vida humilde mas as vezes paro para pensar um pouco nisso e me dizem que estou perdendo tempo mas sempre que sempre que encontro aqueles que nós ministramos e nós ouvimos que estão bem que se tornaram homens de Deus e mulheres de Deus então faz sentido continuar não há um só dia que não escute o inimigo me soprar nos ouvidos que sou um tolo nunca me faltaram lutas e nunca me faltaram angústias mas também nunca me faltaram alegrias que mensagem você deixa para aqueles que pensam em missões pensam em fazer missões mas que acham que o ideal de um ministério missionário de sucesso é conseguir grandes sustentos converter grandes multidões e ser famoso e escrever biografias sobre ele que mensagem você deixa para esse pessoal que estão enganados deixe as suas ilusões de lado deixe as suas ambições deixe de desculpar não pense que a obra de Deus vai se tornar o seu império pessoal muitos homens caíram por causa disso isso é a síndrome de Lúcifer essa rebeldia é loucura tentar fazer obra de Deus sem Deus e quando você decide fazer as coisas do seu jeito só usando o nome dele como pretexto isso é profanar então para que Cristo possa ser tudo em você a medida como dizia Moody se não me falha a memória a medida do reino é não ser nada e é difícil explicar isso até porque se você de fato tem uma vocação o que vai acontecer com você é que se de fato o teu coração estiver entregue nas mãos dele você vai ser tudo menos aquilo que pensou você vai andar onde você não queria e aquela mensagem que Cristo deu a Pedro é fundamental Pedro quando tu eras jovem tu singia-te a ti mesmo e fazia a tua vontade e andava por onde tu querias digo-te que quando tu fores velho alguém te tomará pela mão e te levará para onde tu não queres então o ministério é isso você só pode dizer sim o que vai acontecer depois então eu bem sei o que sofri porque essa consciência que tenho no momento aos 28 foi conquistada depois de muitos vendavais de muitas perdas depois de muitas guerras mas pela graça que posso dizer é morra 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 não seja cínico nem hipócrita nem mentiroso e não imagine que que o seu nome nos estandartes deste mundo vai conquistar o respeito de Deus você pode ter até aspecto de piedade mas na verdade você é pobre cego nu e miserável um verdadeiro homem de Deus está mais consciente do que vai deixar do que propriamente do que vai conquistar se o coração dele estiver no que ele vai conquistar ele está perdido ele vai ser vítima de satanás então o recado que posso dar é ame mais a cruz do que a você próprio senão você não serve sucesso todos nós nos preocupamos com isso muitas vezes e desejamos que nosso nome seja grande que nossa história seja conhecida que escreva uma biografia a nosso respeito e que nossos nomes sejam engrandecidos por entre as nações quem quer ir para o ministério para não ser famoso quem quer entrar no ministério para não ser conhecido quem quer entrar no ministério para simplesmente não ter pessoas clamando pela sua presença Cristo quis Cristo desde a juíça existem homens no Brasil e no mundo que não são famosos não são conhecidos e que tem refletido a glória de Deus com suas vidas que tem vivido um evangelho genuíno apesar de ninguém conhecer seus nomes e minha mensagem para aqueles que são cristãos e que não são famosos aqueles que querem entrar no ministério e que estão com ideais talvez de grandes multidões é olhe para a escritura olhe para Cristo e veja Cristo como modelo sigam os apóstolos como exemplo homens que não pregaram a si mesmo como disse Paulo mas a Cristo homens que não chamaram atenção para si em nenhum momento e que não se preocuparam com a própria fama não se preocuparam com o próprio nome não se preocuparam com aquilo que teriam de deixar mas olhem para esses homens como referenciais de pessoas que pregaram o evangelho de Jesus que abriram a mão de suas vidas pelo rei e que simplesmente apesar de poucas pessoas conhecerem os seus nomes Cristo foi conhecido através dessas pessoas busque um ministério que tenha sucesso diante de Deus e não se importe com o fracasso diante dos homens porque o que vai contar no céu é isso seu galardão está lá a sua glória está lá e todo o sofrimento nessa vida gera um peso de glória além de toda comparação é nos céus que você receberá o sucesso e o reconhecimento que Cristo traz para aqueles que o servem de coração eu queria que todos os irmãos que me ouvem que são ministros do evangelho com menos projeção do que outros que fossem encorajados pelo fato de que o Senhor Deus é o mesmo presente em qualquer igreja não importa o tamanho dela portanto quando Deus está presente nós somos elevados a um ministério bastante glorioso que Deus nos dá o privilégio de participar eu acredito que no céu nós vamos ter muita surpresa com os nomes grandes aqui da terra eles até poderão instalar mais aqueles servos de Deus que estão lá no Amazonas nos rios nesses locais bem distantes que estão se doando esses estão fazendo um grande sucesso o ministério não é determinado pela quantidade de pessoas que estão te ouvindo mas pela qualidade da ação do Espírito Santo no coração de cada uma delas não seja desencorajado por não ter holofote em cima de você saiba que você carrega uma mensagem que é poder para salvar tanto o judeu quanto o gentil pregue ela com ousadia e creia que Deus se faz presente ali se Deus se faz presente o seu ministério certamente será bem sucedido fuja dos holofotes que tentam de alguma forma trazer sobre você o sentimento de que você é mais importante até mesmo do que Deus quer você seja famoso quer você seja eloquente quer você seja conhecido nada disso é absolutamente importante a única coisa que realmente importa é que você seja fiel em pregar o que você entende ser realmente a palavra de Deus o que a palavra de Deus diz e não o que nós queremos que a palavra de Deus diga não importa os resultados humanos fica firme prega semeia a boa semente do evangelho o Senhor um dia ele vai recompensar os teus esforços ele vai confortar teu coração e te alegrar nele mesmo entre ouvir um grande pregador que tem uma imensa retórica que tem uma capacidade tremenda de comunicação e ouvir um pregador simples sem grandes atributos pessoais sem ter um domínio perfeito da língua sendo que o primeiro não é fiel à escritura mas o segundo é fiel à escritura eu vou sempre ouvir o segundo e de preferência nunca o primeiro continue firme seja fiel a Deus pregue a palavra ame a escritura ame a Cristo e você vai ter sucesso esse é o sucesso diante de Deus um tempo atrás eu tive a oportunidade de ouvir o doutor Carson numa conferência nos Estados Unidos e fiquei bastante tocado com uma palavra que deu sobre o pai dele ele inclusive escreveu um livro chamado Memórias de um Pastor Comum e naquela conferência talvez sete ou oito mil pessoas presentes ali ele com muita franqueza do alto daquele púlpito disse que muitos daqueles pastores que o ouviam ali que o assistiam às vezes pela internet provavelmente não teriam a oportunidade que ele tinha ali naquele momento de estar falando com tantas pessoas eram pastores que ministravam em comunidades carentes pequenas aqueles ministros cujas igrejas às vezes por muitos anos permanecia nas mesmas bases sem muito crescimento numérico e a palavra de consolo daquele irmão para eles usando inclusive o exemplo do pai dele era que o que o Senhor nosso Deus recompensaria aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus não é tanto o fruto visível do ministério pastoral do ministério de ensino do ministério de evangelização mas tanto mais como disse agora pouco a fidelidade na anunciação da mensagem do Senhor o Senhor Deus cuida da gente ele é um Deus soberano e fiel ele cuida dos seus servos a nós cabe estarmos apegados à verdade estarmos andando em humildade diante de Cristo quanto ao nosso sustento ou sustento da nossa família o Senhor Deus vai cuidar a verdade é a seguinte quem serve ao Senhor Deus de coração com humildade firmados na verdade Deus nunca fica devendo nada a essas pessoas essas pessoas nunca fazem nenhum sacrifício pelo Senhor Deus o Senhor Deus cuida e suple todas as necessidades eu e minha família temos experimentado isso há quase 10 anos então não há o que temer porque a partir do momento que você se entrega a um ministério fiel diante do Senhor Deus você pode ter certeza o nome do Senhor Deus e a honra dele está envolvida e ele não vai deixar que o seu nome sofra sofra alguma decepção ou que o seu nome seja manchado de alguma maneira ele vai fazer com que você tenha o sustento com que você tenha o amparo do Senhor Deus tenha o cuidado porque Deus é zeloso ao seu nome e a sua honra é privilégio nosso servir ao Senhor Deus e isso a gente já fica sabendo aqui mesmo nessa vida e nessa terra a gente já recebe cem vezes mais qualquer coisa que porventura tenhamos deixado e amados o melhor de tudo na vida por vir vida eterna junto com ele para sempre esses irmãos que labutam em condições difíceis e duras eles precisam se lembrar que é isso o que conta para o Senhor Jesus Cristo naquele dia final ou no dia do chamamento do Senhor às pessoas quando encerrarem a sua carreira aqui neste mundo o que contará no final será justamente se houve este senso de submissão ao Senhor às autoridades das escrituras que ele nos levou esse senso de submissão à mensagem do Evangelho e de fidelidade à mensagem do Evangelho se estes irmãos esses que nos ouvem inclusive estão sendo fiéis estão buscando fidelidade assistência do Senhor em suas orações buscando compreender investigar no melhor espírito tiberiano aquilo que a escritura diz para proclamá-la para chamar as pessoas ao arrependimento conforme a escritura ensina então essas pessoas elas serão bem sucedidas elas devem alegrar-se consolar-se em saber que é exatamente isso que o Senhor requer delas é isso que o Senhor espera delas nada além disso permaneçam fiéis que sirvam a Deus com fidelidade que seu alvo seja sempre a glória de Deus o bem da igreja a salvação de pecadores isso pode trazer algumas consequências isso pode limitar a sua atuação isso pode lhe colocar em situação de confronto com outros que não tem essa mesma motivação mas nós temos que nos lembrar aqui no final o que importa é ser aprovado por Deus e não pelos homens importa agradar a Deus e não os homens seja fiel e Deus haverá de abençoá-lo aqui na eternidade servir a Deus é a coisa mais espetacular desse mundo além do patrão ser excelente os benefícios e aposentadoria são do outro mundo vale a pena um abraço é a coisa mais espetacular De que vale ter posses e bens? São raízes que me impedem de seguir Rumo à cruz, às vezes, tão distante Já sem forças ergo a voz e clamo a Ti Jesus, me dê Tua mão 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 Jesus, me dê Tua mão